Viseu I é o mote da candidatura de António Almeida Henriques à Câmara Municipal de Viseu. Este lema, proposto pelo candidato, serve para promover o diálogo a construir com todos os vizienses num compromisso de trabalho, progresso e sustentabilidade. Na apresentação pública a militantes e simpatizantes social-democratas, que ocorreu na sexta-feira, dia 17 de maio, no Hotel Grão Vasco, muitos foram aqueles que fizeram questão de demonstrar todo o seu apoio a Almeida Henriques. Guilherme Almeida, presidente desta conselhia, Mota Faria, presidente da Comissão Política Distrital de Viseu e António Vidal, mandatário da lista, desejaram ao candidato social-democrata toda a sorte do mundo. Fernando Ruas dirigiu-se à plateia com alguma emoção. Afinal, foi neste mesmo lugar que, há 24 anos, o mandatário de honra da lista de Almeida Henriques apresentou publicamente a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Viseu. Fernando Ruas não deixou de elogiar todos os vizienses. Eu diria que é fundamental gostar desta comunidade. Eu queria dizer ao doutor Almeida Henriques que vai, a partir de outubro, liderar uma das comunidades mais importantes do país. António Almeida Henriques destacou, nos primeiros minutos da sua intervenção, a comissão que sente neste verdadeiro regresso às origens. Sinto-me, de facto, um filho da terra desejado e sinto que este meu regresso às origens, ao sítio de onde nunca saí, sinto, de facto, que é um momento alto na minha vida. O candidato social-democrata frisou ainda que Viseu e todos os vizienses estão e estarão sempre em primeiro lugar. A minha candidatura é também uma resposta e um apelo, um apelo do partido, mas também um apelo da sociedade. É, sobretudo, uma opção por visão. O apelo da terra é, de facto, resistível.